Oi gente, isso é o meu ator de Salute Game, hoje eu vou fazer um vídeo de spinner e ó, nossa, muito legal, então vamo, bora começar Então aqui ó, eu sou um desse negócio aqui e eu tenho várias skins aqui, eu vou colocar uma que eu gosto bastante, que é essa daqui ó Eu gosto dessa daqui, é bem legal, ela tem espinhos, então vamo, bora começar São várias pessoas aqui no jogo, aí você tem que bater nelas pra ela sair do lugar, aí você fica mais maior quando você bate nelas É muito, é muito legal Eu vou pedir pro Godenod fazer um vídeo desse joguinho aí Nossa, tô muito grande Nossa, tô super gigante Chupe Ganhei de novo Eu tenho 16 vitórias Tira aqui Então, vamos aqui Colocar aqui Pronto Tirar Então Colocar preto aqui, que é muito legal E vamos lá E se vocês estão falando aí Samuel Samuel, como é que você ganha esses spinners aí? É tipo desse jeito, cada vitória você ganha um Mas tem a vez que você tem que comprar Não com dinheiro de cartão Tem que ser com o dinheiro que você ganha em cada partida E Se você gosta É só você Colocar assim Spinner E o Que aí você consegue Consegue abaixar o jogo Ele é de graça Mas todo mundo sabe que é de graça Samuel Não precisa ficar falando esse negócio Se quiser é de graça Vamos ver aqui Esse daqui é o de comece É com Esse daqui é de comece Com que você começa Esse daqui é de pessoa Com que já começa Só esse daqui é Aí ó Let's go Nossa, cara Estou usando o poder de Ai meu Deus Do céu Mas dá pra você sair Do lugar Um 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 Meu Menino Assim Tá, foi Pronto Aqui agora você vai Vai Aqui Vai ganhar Vou ganhar Minhas estrelas Agora Não dá pra me comprar Um Um Spinner novo Mas eu não quero Eu vou Pegar mais dinheiro Pra comprar mais Eu vou Pegar o Do 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 Brasil Já Foi Derrubado Eu Acho Não Ainda Está Aqui Ele Está Aqui A A Esquiminha Do Brasil Ai 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 Ainda Ela Tá Aqui Eu Quase Caí Do mapa Aí Ganhei Porque Tava Muito Forte Eu Também Tenho No Celular Da Minha Vá Esse Joguinho Só Essa Daqui Que Tá Pegando Fogo Tem Com Com Cartão É é muito louco esse negócio mas tem que comprar com uma cartão chato é mas vamos aqui continuar aqui que eu já tô na parte aqui acho que tem alguns com o que mais maior eu consegui ganhei ganhei deixa eu ver a esquina do Brasil custa duzentos mil mil de dinheirinho deixa eu ver se dá para comprar com duzentos mil para que dá não não dá dá para comprar daqui não também não vai não tem dinheiro eu preciso de duzentos mil de dinheirinho vai 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 eu fico no meio para acertar todo mundo de surpresa xiii é pequeno tem uns desenhinho que tem esses esses negocinho aí eu fico no meio rodando para atacar os inimigos nossa nossa cara tá muito forte cara tá muito forte pois não sai 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 Paul E se você, e se você quer se jogar, é só falar. E se você, e se você quer se jogar, é só falar. Não acredito que eu ganhei. Nossa, o cara tá ali. Nossa, tá muito forte. Tô muito forte, tô muito forte. Tô mais forte que todo mundo. Nossa, acho que eu sou o spinner gigante. Nossa, quase caí ali. Bate. 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 Bate naquele pequenininho. E bate. Ganhei, pronto. Isso aí. Vai. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 1, 2, 1. Vai, vai, bate, bate, bate. Ai, ai, sai. Sai. Sai, sai, sai. Ai. Tem sapinho aqui. Vocês lembram do vídeo do sapinho? Eu fiz. Ai, meu Deus. Sai. Nossa. Quase ia voltar. Quase ia voltar. Oi, eu vou comprar uma. Uma, ó. Eu vou comprar um. Uma, minha. 14 mil. Então, a gente vai finalizar com uma partida. Uma partida. E vai, vai. Se eu ganhar essa partida. Eu vou ganhar essa partida. Gente. Bate, 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 bate. Se eu ganhar essa partida, vai ser mais melhor. Tô mais, 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 mais. Ficou nessa partida. Ih. Então, a gente tá quase. Vai. Vai. Ganhamos. Agora vamos finalizar. Seja que você estima. Tenham gostado desse vídeo. E... Não é só que eu gostei desse vídeo. Tchau. Tchau.